Estamos em pleno mar Era um sonho dantesco tombadilho Sinir de perros estalar do açoite Legiões de homens negros como a noite Correndo-os a dançar Quem são esses desgraçados Que não encontram em voz Mais que vir calmo da turba Que excita a fúmulo ao nós Quem são? Se a estrela se cala Se a vaga a pressa resvala Como cúmplice fogaz Cerante a noite confusa Diz-lhe o tu, severa musa Musa liberma, audaz São os filhos do deserto Onde a terra esforça a luz Onde voa em campo aberto A tribo dos homens nus São os guerreiros ousados E com os títulos mosqueados Combatem na solidão Homens simples, fortes, bravos Hoje míseros escravos Sem ar, sem luz, sem razão Lá nas areias infindas Nas palmeiras do país Nasceram crianças lindas Viveram moças gentis Passa um dia a caravana Quando a virgem na cabana Cisma da noite nos véus Adeus a soça do monte Adeus palmeiras da fonte Adeus amores, adeus Senhor Deus dos desgraçados Dizem-me vós, Senhor Deus Se é loucura, se é verdade Tanto horror perante os céus Ô mar Por que não apagas com a espuma Das suas vagas De teu manto este borrão Astros, noites, tempestades Rolais das imensidades Barrei os mares do fã E existe um povo que a bandeira empresta Para cobrir tanta infame e covardia E deixa transformar-se nessa festa Em manto puro de bacante fria Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta Que impotente na gávea tripudia Silêncio musa, chora, chora tanto Que o pavilhão se lave no teu pranto Aure verde pendão de minha terra Que a brisa do Brasil vem de balança Estandarte que a luz do sol encerra E as promessas divinas da esperança Tu, que da liberdade após a guerra Foste hasteado dos heróis na lança Antes te houvesse enroto na batalha Que servires a um povo de mortalha Fatalidade atroz que a mente esmaga Extingue nesta hora o brigo imundo O trilho que Colombo abriu na vaga Como um íris no pélago profundo Mas é infâmia demais da etéria flaga Levantai-vos heróis do novo mundo Andrada, arranca este perdão dos ares Colombo, fecha a porta dos teus mares